Você é tudo o que eu queria, meu amor, minha alegria, a razão do meu viver. Marisa, eu lhe vejo todo dia, e não perco a esperança de você ser minha um dia. Marisa, eu lhe vejo todo dia, e não perco a esperança de você ser minha um dia. Fico triste em vê-la em outros braços, pra mim é um fracasso. Vem, Marisa, me consola, e esqueça o que essa gente vai dizer. O importante é que eu estou loucamente por você. Você é tudo o que eu queria, meu amor, minha alegria, a razão do meu viver. Marisa, eu lhe vejo todo dia, e não perco a esperança de você ser minha um dia. Marisa, eu lhe vejo todo dia, e não perco a esperança de você ser minha um dia. Fico triste em vê-la em outros braços, pra mim é um fracasso. Vem, Marisa, me consola. Vem, Marisa, me consola, e esqueça o que essa gente vai dizer. O importante é que eu estou loucamente por você. Eu fico triste em vê-las em outro braço, pra mim é um fracasso. Vem, Marisa, me consola.